Você chega a ver umas gafes de bastidoras? Não, mas muito, cara. Tem muita história boa. Mas muita história boa. Muita. Então, por que que os caras até brincam comigo? Pô, o Fred fala o seguinte, o Edu é a jukebox de histórias. Você pode, ah, eu quero tal história, tal. Mas eu tenho muita. Eu quero essa. Eu quero falar uma história sobre, tipo, eu lembro o Caritolê dentro, ó. Não, Silvio Santos. Ah, piada de caneca. Aí ele vinha, pá, na caneca. Ah, eu quero uma história de caneca. Então, por quê? Porque eu convivi muito tempo com os caras. E eu, sempre fui dar, eu sempre gostei da resenha. Eu, desde molequinho. Então, eu colava muito nos caras e ficava, meu, aí os caras começaram, ó. Edu, vou te contar uma que aconteceu aqui. Pô, você não sabe o que aconteceu. Ó, brinca com fulano e o que aconteceu. Então, eu comecei a acumular muito aquilo. Um acervo bibliográfico. É, um acervo absurdo. Então, eu tenho muita história, muita história. E aí eu vou lembrando as histórias. Por exemplo, no Além da Bola, que é um programa que eu tenho, um dos programas, graças a Deus, que eu tenho lá na ESPN, dos conteúdos que eu faço, ele tá há cinco anos no ar. Tá indo pra sexta temporada. A gente começa em abril. Nessa temporada, eu já gravei com o Ricardo Oliveira, o Gomes, o Magrão, o Leandro Castan, o Nilmar e o Ricardo Goulart. E agora a gente vai... É, nós vamos gravando ao longo da temporada e tal. E aí, vamos supor, eu entrevisto o Castan. Eu tenho amizade com o Felipe Basto, que jogou com ele no Vasco. Aí eu vou lembrando das histórias. Eu falo, pô, lembra aquela do Basto? Lembra aquela do... E aí, por exemplo, o índio zagueiro. O índio zagueiro é um cara que todo mundo tem história dele, cara. O índio zagueiro é absurdo. E aí, o índio, ele era muito engraçado, porque a melhor história dele, ele sempre foi um cara que mexia muito com os caras, com os atacantes. Então, ele ficava, ô, pô, mexia com o cara, dava tapa na cabeça, tapa na bunda. Ficava zoando os caras. E os caras ficavam bravos com ele, porque, além de tudo, ele jogava muito. E aí, o índio tal, beleza. Aí, uma vez, ele marcando o Aloysio, e o Aloysio toda hora, pô, meu, toda hora em mim, toda hora em mim, ele falou assim, eu gosto tanto de você, que eu quero metade do seu chiclete. O Aloysio comia chiclete na boca. Aí, o Jorge Wagner, que tinha jogado com o índio, fez assim, pode dar, Aloysio, ele pega. Aí, o índio, a melhor dele, a quebrada, o índio chegou e falou assim, ó, vou jogar, não quero ver o Romário hoje, eu jogava no Inter, Inter e Vasco. Não quero ver o Romário hoje, não, hein. Aí, os caras, por quê? Aí, depois, descobriram, o Romário jogava no time do Rio, e o índio no Juventude. E o Romário tinha feito três gols naquela partida. Por quê? O índio começou a conversar com ele, e o Romário, distraindo ele, além de ser talentoso, falou pra ele, ó, o Vasco tá precisando de um zagueiro, eu vou te levar. Aí, o índio falou, é mesmo, é? E o índio no Juventude. É mesmo? E conversando, e pum, um, dois, três do Romário. Aí, dois anos depois, nada do Vasco ligar pra ele. Aí, ele encontrou o Romário, o Romário, fala, índio, ele não vem hoje. Hoje não tem Vasco, não. Eu não quero jogar no Vasco. Vou te quebrar, caralho. Então, eu tenho muita história dessas. Então, a gente começa... Uma história puxa muito a outra. Quando eu vou entrevistar os caras, eu lembro dessas histórias. Então, eu acabo, assim... E eu tenho uns caras que me... Eu brinco que eles são meus Googles, né? Nas histórias. Todo mundo do futebol mundial jogou com o Fábio Santos. O Fábio Santos vai vir aqui, né? Vai. Todo mundo. Se Deus quiser. Todo mundo jogou com o Fábio Santos. Então, o Fabinho, ele tem história de todo mundo. O Vampeta tem história de todo mundo. Aí, o Fabinho, o Vampeta, os caras... Eu começo a fazer amizade. O Felipe Bastos é um cara também que... Ele tem história de todo mundo. Então, eles falam assim... Pô, eu lembro que o cara jogou com o Igor, né? Eu falo... Pô, vou entrevistar o Igor. Que história você tem? Pô, pergunta disso. E aí, os caras começam... Às vezes, eu pergunto umas coisas e o cara fala... Como é que você sabe disso? O que é que você fala? Aí, eu falo... O garoto, responda primeiro, que é pra garante. Jornalista tem fontes. Jornalista tem fontes. E as minhas fontes são essas, entendeu? Mais de histórias e tal. E eu fico muito feliz de ter esse contato com eles também.